Bem-vindos ao nosso canal Uma Língia, para vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno amarelo, né? E agora a gente vai para a questão 115, ela é bem interessante, olha só. Ela trata aí, né, ela traz aí sobre o bioma, né, sobre o deserto, né, desculpa. Olha só que interessante. Então tá, vamos lá. Eu descrevo o seguinte, o deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca humidade. A fauna é, predominantemente, composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma da... aí a pergunta, né, uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é o... Então tá querendo saber sobre o deserto, ó, desculpa gente. Tá querendo saber sobre os seres vivos, né, que no caso, olha só, uma adaptação associada a esse bioma é representada nos seres vivos dos grupos citados. Os seres vivos que habitam aí esse bioma, né, é locais que predominam esse bioma. Então olha só, seria o quê, né? A, a existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. C, desenvolvimento do embrião interior de ovo com casca. D, capacidade de controlar a temperatura corporal. E, respiração realizada por pulmões foliáceos. É, bom, pause o vídeo. Tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Porque, gente, olha só, deixa eu só colocar aqui pra vocês, ó, a letra B. Cadê o negocinho aqui pra mim marcar pra vocês, ó. Aqui, gente, vai se tratar aí de eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Até marquei aqui pra vocês, porque, gente, olha só. Seguinte, deixa eu ver se eu consigo. Ai, deu um probleminha aqui, gente, vamos apagar aqui. Deixa eu ver se assim que apaga. Como é que apaga? Gente, desculpa pelos errinhos aqui, tô tentando... Deu um probleminha aqui, vamos lá de novo, vamos selecionar aqui, ó. Isso, B. Ai, deixa eu ver se salvou. Gente, desculpa aí pelos errinhos, tô prendendo ainda, mexendo nesse negocinho aqui. Nessa plataforma aqui. Belezinha, gente. Como é que salva agora? Bom, enfim, eu espero que tenha salvado. Olha só, o que que acontece? Por que que vai ser a B? Olha só, a questão ela descreve pra gente, ela quer saber, né, ela fala aí do deserto, né, sobre o bioma do deserto, né, como é aqui a fauna do deserto, olha. Bioma, a fauna, gente, tá dando um probleminha aqui, ah, agora sim, agora eu tô sabendo como mais ou menos, ó. Bioma, a fauna, opa. A fauna predominante, né? Que animais que são compostos, olha só, animais compostos por roedores, aves, répteis e artrópodes. Gente, seguinte, ela quer saber aí uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados. Adaptação. Por que que não são as outras? Primeiramente, a gente tem que saber, citou uma região específica? Sim, citou o deserto, né, aqui no caso, um bioma do deserto, né, sobre os animais, a fauna predominante, os tipos de animais aqui predominantes nesse ambiente, né, que no caso que seria um deserto. Então, o que que acontece? Por que que não são as outras? Olha só, a letra A, o que que ela descreve? Ela vai tratar aí, olha só, a existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Gente, quando a gente fala aí, quando se trata de glândulas sudoríparas, a gente tem que saber uma coisa sobre esses animais. Todos possuem essa glândula aí sudorípara? Deixa eu ver se deu problema aqui, não. Todos eles possuem? Não. Por que, gente? Existe uma classe exclusiva para ter essas glândulas. Existe? Sim, existe. Qual que seria? A classe dos mamíferos, exclusiva dos mamíferos, né? E o que que acontece? Aqui no caso, aves e répteis não são mamíferos. Então, olha só, aves e répteis também não são mamíferos. Então, não, né, gente? Não pode ser a letra A, a existência de numerosas glândulas sudoríparas. Uma vez que a gente deve lembrar que existem outras classes aqui de animais que possuem aí, que tem adaptação a esse bioma, essa fauna, né? Que compõe essa fauna. Animais que não são mamíferos, que não possuem essas glândulas sudoríparas, né? Aqui no caso. Então, não, por isso que não pode ser a letra A, a existência de numerosas glândulas sudoríparas. Isso não vai ser uma adaptação específica que vai aí dar aí pra gente a resposta adequada pra essa questão, que seria uma adaptação associada a esse bioma. Então, não é somente isso. Olha só, C, desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Isso faz aí uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos aí, né? Uma adaptação específica em relação à pouca umidade da região. O fato de ter aí, de haver aí, desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Não, né, gente? Ah, gente, outra coisa também. Se a gente for analisar, na questão das glândulas sudoríparas, a perda, é importante a gente lembrar que a perda de suor, né? Perda de água. Então, não é o que a gente quer, né? Isso não seria bom pra esses animais. Outra coisa, gente. Desenvolvimento de embrião no interior de ovo com casca. Olha só, o seguinte. Se a gente for analisar, no deserto possuem roedores, né? A gente vê muito em filme, em vídeos, documentários. E outra coisa, roedores, eles não vão ter aí casca de ovo com casca, né? Então, aqui no caso, desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca não seria aí uma questão específica pra esses animais, né? Há animais aí que não possuem isso. Então, não se enquadraria aqui na questão. Não é específico aqui, no caso, pra todos. Não é uma característica, aliás, né? Pra todos. Então, também já pode descartar aí em relação aí à fauna desses animais aí que compõem esse bioma, né? Então, não seria também a letra C, né? Também não seria. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Gente, isso também já descarta, né? Não é uma questão aqui em relação... Olha só. A questão, ela trata aí desses animais, né? Que possuem regiões de pouca umidade. Só o fato disso... Galerinha, eu vi um pequeno probleminha aqui, mas só voltando. Então, por isso que vai ser a letra B, viu, gente? Olha só. E outros aqui também, né? Por isso que não seria o desenvolvimento do embrião interior de ovo com casca também, não. Capacidade aí de controlar a temperatura corporal também, não, né? Porque fica algo muito vago, né? Se a gente for analisar, tem uma questão até interessante. Olha só. Entre os animais, apenas aves e os mavermíferos conseguem manter suas temperaturas em nível constante, favorecendo o metabolismo mesmo diante de oscilações. Ou seja, os famosos animais de sangue quente. Mas não é o caso aqui da questão. O que que diferencia aí esses grupos, né? O ENEM, ele sempre gosta de algo objetivo, né? Aqui no caso, unânime. Então, não seria esse motivo também aqui, em relação à questão, né? Ele quer saber... Desculpa, houve um pequeno probleminha. Pensei que tava gravando, mas não tava. Enfim, por isso que não seria também aí... Não vai ser a capacidade de controlar a temperatura corporal. O ENEM gosta de algo unânime, né? Que engoba tudo. Olha só, ele até descreveu pra gente sobre o deserto. É um bioma característica do deserto, né? A fauna, olha só. A fauna, né? A característica dos animais predominantes nessa fauna, né? Que no caso, não seria que no caso a letra D também é uma adaptação específica, tá bom? Olha só, por que que não... Vamos olhar aqui também por que que não é a E de uma vez, que aí já falo com vocês. Sobre respiração realizada por pulmões foliáceos. Gente, características de pulmão foliáceo seria aí dos aracnídeos, né? Então, assim, não vai ser também uma questão aqui no caso pra se encaixar em todos especificamente, né? O que que seria importante? O que que ele quer aqui, né? A característica principal. Olha só a descrição da questão. Ela destacou o bioma, né? Que é o deserto, né? E pouca umidade. O que que a gente lembra em relação a pouca umidade? Gente, água, né? O ser humano consegue, cai entre nós, o ser humano consegue sobreviver em um deserto, né? A gente não conseguiria aí sobreviver sem água. Então, o que que difere? Olha que interessante esses animais. O que que seria característica de todos pra essa região específica? Exatamente aí, a eliminação de excretas nitrogenadas de forma mais concentrada. Por que, gente? O que que seria isso? O que que quer dizer isso? O que que isso tem a ver com água, né? É deserto ou água, né? Olha só. Quando vai haver aí a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada, a gente entende-se aí que o que é a urina, ela vai ser mais concentrada. E o que que vai afetar na questão de água, né? Com pouca ou nenhuma água. Se tem aí a eliminação de uma urina mais concentrada, vai se reduzir aí, consequentemente, né? Vai haver aí em relação ao organismo desses animais, as funções fisiológicas desses animais, especificamente, que todos têm em comum, justamente pra adaptação, pra sobreviverem a esses locais, né? Que seria aí uma urina mais concentrada e uma redução da perda de água. Esse é o ponto principal, sim. A redução de uma perda de água, que vai o que? Evitar a desidratação em ambientes secos. Gente, o que acontece quando a gente tem desidratação? Perda de água, né? O ser humano, ele acaba morrendo, né? Justamente em questões de desidratação, né? Quando a pessoa está desidratada, a primeira coisa que fala, ah, hidrata, né? Bastante líquido, procura hidratar. Aqui é o contrário, né? Esses animais, eles já têm essa característica específica, que vai aí, no organismo deles, vai evitar essa desidratação. Ou seja, através de uma urina mais concentrada. Isso aí também acontece, né? Tem toda a questão fisiológica, por conta de liberação aí de hormônios, né? Enfim, o que vai acontecer no sistema excretor desses animais, né? Eles vão aí, eles têm, além aí de estrutura... Gente, o ava tá dando um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu... Aí, peraí, gente. Toda hora tá dando um probleminha. Acho que é por conta desse negocinho aqui. Tá, enfim, vamos lá. O que que acontece, né? Além da estrutura fisiológica deles, né? Olha só, de estruturas gomelulares pequenas que eles vão ter aí, já no sistema fisiológico deles, pra adaptação desses lugares, né? Aí, uma alça néfrica desenvolvida aí, né? Nos casos dos roedores, por exemplo, já nas aves, nos répteis, né? Aqui, nos artrópodes também, eles vão excretar ácido úrico. Ou seja, o que vai contribuir aí, né? Pra essa concentração de urina e pouca... Maior concentração de urina, claro. E pouca, aqui no caso, nenhuma água nessa urina, né? O que vai ajudar aí o sistema deles fisiológicos a sobreviver nesses locais, né? Que no caso dos artrópodes também, eles vão excretar ácido úrico, né? Que vai ser insolúvel em água, né? E vai evitar a perda aí desse recurso também. Ou seja, resumindo aqui tudo, pra ficar mais fácil pra vocês. Por que que seria a letra B? Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Se a gente tem uma eliminação aí de excretas nitrogenadas de forma concentrada, consequentemente, né? A urina desses animais vai sair com pouca água. Ou quase nenhuma, né? Nenhuma perda de água, né? Então, isso vai manter aí a estrutura deles fisiológicas, né? Aqui no caso, corporal. Pra sobreviverem a esses locais, né? Pra se adaptarem a esses locais, né? O que é diferente do ser humano, né gente? O ser humano, a gente não consegue ficar sem água, né? Esses animais não. O que que diferem pra eles sobreviverem a esses locais? Gente, deserto, seca, né? O bioma aí. A gente sabe que a própria questão já descreveu aqui pra gente, ó. Pouca umidade, umidade, né? Aqui no caso, a gente sabe que esses locais não possuem água, né? Então, como eles vão sobreviver a esses locais, né? Que não tem recurso de água, né? Como é que o ser humano não sobreviveria, né? Como é que esses animais sobrevivem, né? Aqui no caso, justamente pela questão fisiológica deles. As estruturas corporais dele aqui no caso. A questão da urina também. Essas excretas nitrogenadas aí vão sair de forma mais concentrada. O que que vai acontecer? Com menos água, né? Aqui no caso, nenhuma perda de água, né? Tendo aí no organismo deles, né? Que no caso, uma estrutura pra eles sobreviverem a esses locais, a se adaptarem. Certinho? Então, gente. Aqui no caso, por isso que vai ser a letra B, tá bom? Vai ser uma eliminação aí de excretas nitrogenadas de forma concentrada. O que que vai diferir aí nesses grupos de animais aí, né? Com pouca, né? Justamente pra sobreviver a esses locais aí de pouca umidade, tá bom? O grupo aí, tanto de animais roedores, aves, répedes e artrópodes também. Belezinha? Então, é bem interessante aí essa questão, né? É isso. Aqui no caso, o Enem, ele é expressa. Ele quer saber uma questão unânime, específica aqui de todos, o conjunto, né? Então, tem que tomar cuidado com as pegadinhas. Gente, só interessante a nível de conhecimento de vocês, né? Que eu achei bacana, interessante essa questão também pra vocês aí. Olha só. Já que a gente tá falando sobre esses animais, vamos dar uma olhadinha aqui nesses animais, né? Que sobrevivem aí a essas regiões que são bem interessantes. Inclusive, né, gente? Olha os animais do deserto, né? Bem doidões, né? Olha as fotinhos deles, bem estranho, né? Tem cada um... Olha só, gente, escorpião, gente. Né? Então, assim... É pra falar em água, gente. Bebam água, né? É... Bem saudável. Hidrata bastante, né? Olha só, gente. É... Só a nível de conhecimento de vocês. Tava falando aqui uns animais. É... Olha só esse daqui, gente. Animais do deserto. Olha só. Quer ver? Que doidão, gente. Fato virtual. Créditos ao site fato virtual, né? Já que a questão tá escrevendo sobre isso. Eu achei bem interessante. Olha só. A característica desses animais. Olha só. Animais do deserto. Três animais que sobrevivem no deserto do Saara, né? Olha que bacana. Gente, tá me lembrando aquele livrinho do Pequeno Príncipe, né? Que tem a raposinha, né? Olha só. Bem específico, característico do deserto, né? Olha só. Os dromedários, né? Olha que interessante. Os famosos camelos que a gente vê em filme, né, gente? Eles são... Aqui, ó. Camelos armazenam água para sobreviver. Olha só que bacana. Como é que eles armazenam água, gente? Olha só. É... Mais que isso. Mais armazenam gordura para épocas difíceis, né? Então, ele já tem um reservatóriozinho deles. Olha só. É... Capaz de ingerir de uma vez até 10 litros de água. Então, olha só, né? Os cães do deserto também a gente vê muito em filme, ó. Olha lá. Com o feneco, né? Que é a famosa raposinha. Quer ver? Olha que interessante. Olha lá. Do livrinho do Pequeno Príncipe. Então, gente. Assim. Esses animais, eles já têm essas características, né? Específicas. Então, né? É... E olha só que interessante. Já que a gente está falando sobre seres humanos, é... O que eu gostaria de trazer para vocês uma informação também bem interessante. Já que eles armazenam água, né? Olha só que interessante. E já que a gente está falando dos animais, vamos falar aqui um pouquinho do ser humano, né, gente? Olha só. Quanto tempo é um ser humano... Vocês sabem onde isso? Quanto tempo um ser humano consegue viver aí sem água, né? Olha só. Por enquanto, não é um indicador exato de quão rápido a desidratação matária em uma pessoa. Uma estimativa é de que um ser humano pode sobreviver de dois dias a uma semana sem líquidos. Aqui, no caso, tem muitos especialistas da universidade aqui, né? Da Washington University, né? Em um ambiente muito quente. Um adulto pode perder aí, em média, aí, né? A 1,5 litros de suor por hora, né? Aqui, no caso. Quanto tempo o ser humano leva para morrer de sede, né? Exatamente aqui. Por tudo isso, a gente se ressalta que, segundo os sites aqui, memória é BC, né? Então, gente, é muito relativo, né? Aqui, no caso, ó. É imediatamente a falta de... Tá. Aqui, é, tá. Mas passar de 3 a 5 dias sem beber líquidos pode matar, né? Aqui, no caso, especialistas recomendam que a gente beba, em média, 2,5 litros por dia. Então, gente, olha só. Não deixem de beber água, tá bom? Já que a gente está falando sobre uma questão interessante aí, né? O ser humano não conseguiria sobreviver em um deserto sem água, provavelmente, então, né? Não deixem de hidratar. Mas, em relação, acho interessante trazer essa comparação entre seres humanos e animais, né? Em relação a esses animais, em relação à questão, né? Vamos voltar aqui para a questão, né? O objetivo aqui seria dar a questão. Coloquei aqui para vocês só para trazerem a nível de curiosidade, né? Que bem interessante aí essas comparações. Então, sim. Aqui, no caso, seria a letra B, exatamente por esses animais possuírem eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Tendo a urina mais concentrada, menos perda de água, ou quase nenhuma perda de água vai se haver aí em relação ao organismo desses animais. Para se adaptarem aí exatamente a esse bioma, né, gente? Com pouca umidade aí nessa fauna aí, esses animais roedores, répteis, né? Aves, artrópodes, enfim, todo o conjunto aí que mora aí no desertinho aí, né? É uma adaptação para eles poderem sobreviver a essas regiões. Por isso aqui, no caso, que a adaptação associada a esse bioma e que vai estar presente nesses seres vivos vai ser a letra B. Eles vão ter a eliminação de excretas nitrogenadas de forma mais concentrada, ou seja, o que isso vai interferir na água? Pouca eliminação de água? Nenhuma água na urina, né? Tendo a urina mais concentrada aí, eles vão armazenar essa água aí no corpo deles e vão poder sobreviver, ter adaptação aí no organismo deles para esses lugares, né? Ao contrário do ser humano que morreria aí praticamente e não conseguiria, né, e sobreviver um ano aí no deserto, até o que prove contrário, né? Por enquanto, a ciência ainda não conseguiu comprovar, né, que um ser humano sobreviveu. Enfim, eu tô gravando esse vídeo, mas tudo pode mudar. Mas enfim, nós seres humanos ainda não temos essa capacidade adaptativa desses animais, tá certo? Então bebam água, se hidratem, né? Não tá no verão ainda, mas é bem importante a gente se hidratar aí para as nossas funções fisiológicas ficarem boas. E bem interessante essa questão aí desses bichinhos, desses animais no deserto. Se vocês não sabiam, ficaram sabendo agora. Opa, eu fiz merda aqui, tirei a resposta, mas enfim. Se vocês não sabiam, ficaram sabendo agora. Espero ter ajudado vocês, né, gente? É bem interessante quando vem questões novas, assim, para a gente poder adquirir mais conhecimento aí, né? É bem bacana aí, tá bom? Bom, espero de verdade ter ajudado vocês, né? Desculpa se o vídeo ficou longo, mas espero que vocês tenham entendido o motivo da resposta aí, se é a letra B, né? Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Bons estudos para vocês. Fiquem aí ligadinhos aí que a gente vai trazer mais novidades para vocês, belezinha? Então tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Bons estudos a todos.